Música Pau, 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 pau! Na primeira gente, na briga o meu vídeo pra vocês! Música 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 Não tá morto quem peleia, Deus ajuda quem madruga! Vai vendo galera, olha que lugar lindo que eu estou! Estou aqui em Santo Antônio, no centro Centrão, no estádio Aqui vai ser a minha entrega, vai vendo Vou ali no outro lado ali então fazer a entrega A outra primeira manhã cedo Meus amigos, eu dormi aqui Que onde eu carreguei, tinha vários caminhões carregando esse material E eu já sabia que ia dar fila Eu vim dormir na cara do gol Estou acordando agora aqui, para mim é 6 horas da manhã Está de noite ainda E olha aí, já tem esse companheiro Na minha frente, já estava aí Está dormindo E já tinha aqueles dois lá também Que acredito que estão dormindo ainda Está vendo dois lá Eu entrei, o segurança mandou ficar aqui no fundo Então tem 3 caminhões Na minha frente, nem amanheceu o dia Olha o tamanho do estádio Olha a torre ali galera Olha que torre linda Lindo, lindo, lindo galera Bonito demais aqui Então aqui dá muito trânsito Então aqui ou você entra para dormir à noite Ou entra na madrugada Que aqui tem trânsito para caramba E eu estou esperando amanhecer o dia Para ver como é que vai ser o desfecho Se eu já posso ir desamarrando ou não Mas a entrega é aqui Beleza? É umas embalagens plásticas Não sei para que vai ser isso aí Olha para vocês ver Beleza? Então vamos esperar amanhecer o dia Que eu tenho que descarregar E carregar outra duas horas daqui Então por isso que o Paulão já está agoniado Que já acordei Já estou fazendo café E louco para desamarrar a minha carga Já eu deixei saber aí O desfecho aqui A nave está bonita Deixa eu mostrar a nave aqui Olha como é que fica por dentro A bandeira do Brasil caiu Quando eu abro a portinha lá ela caiu Mas é isso aí A cama lá em cima Meus amigos Aqui para mim é 6 horas da manhã E está de noite lá fora ainda Olha aí De noite E eu estou fazendo um cafezão Que eu gosto de mexer com as minhas coisinhas Estou fazendo aqui Coloquei agora Nem está pronto ainda Estou fazendo umas linguiçinhas de porco Porque ontem eu não jantei Estou morrendo de fome Aqui eu vou fazer um omelete Coloquei tomate, azeite e alho Olha como é que eu compro o alho aqui Eu compro o alho assim Uma delícia Já está cheirando o alho Eu vou abrir aqui Aí eu vou jogar dois ovos em cima Fazer um omelete Com linguiçinha Esse vai ser o café da manhã Tipo um café reforçado para almoço Porque eu vou descarregar E andar Até carregar outra E depois eu vou carregar outra E já viu Aquela loucura né Beleza Então Fazer um cafezão da hora Já fiz o café aqui Estou tomando café aqui Tem um cafezão ali já Já fiz o café Esse é a nave galera Amei o colchão Colchão muito confortável Vocês estão perguntando para mim Que ele faz buraco embaixo Tá vendo que é baulado assim Mas o paulão também Não fica para trás galera Coloquei umas ripas aí É Paulão não é fraco não galera Colocou umas ripas aí Agora ele fica retinho Beleza Então é isso aí Tomar um cafezão aí Esperar para descarregar o cargueiro Acompanha com nós aí É só benção né galera Aô Chorado Olha o mené saindo Eu estou falando isso aí Vocês não acreditam Olha aí Como a carne de gado é cara aqui 20 pau cara Duas peças de contra filé 20 dólares Essa contra filé É para a hora do almoço É para a hora do almoço Viu E aí nós estamos escutando Uma musiquinha Uma musiquinha caipira Aqui né galera Uma musiquinha caipira Com cafezinho de manhã É Porque todo surdo fala alto Nós bebeu café Sete horas da manhã galera Sete e cinco mais exato Sete e cinco Já tomei meu cafezão Ó Chegou aquele verde Que carregou junto comigo lá Quem lembra O cubano Ele é um cubano Dono do próprio caminhão Carregou lá comigo Já está desamarrando Eu não sei se já pode desamarrar Os dois lá nem acordou E chegou a caminhoneta Está lá atrás Daquele carro branco Chegou a caminhoneta Que carregou lá comigo também Já está escondida Atrás daquele carro Em branco lá Então vai chegar mais Eu sei que carregou Muito caminhão lá Então eu acho Que eu vou começar A desamarrar as minhas Onde tem duas Tirar uma Tirar da frente Vou começar a tirar Devagarzinho aqui Para adiantar meu lado Que a galera Nem acordou ainda Nem acordou Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. O menino já tá desamarrando a dele ali, ó. Eu já desamarrei toda a minha. Tirar os meus pratiquinhos assim pra guardar. Ó. Aqui vem o Paulo Andinho e brinca. Deixa o couro e leva o ouro. É só mijar no canequinho, lá. Atenção, Bruno. Vamos fazer a foto agora, Bruno. Um cabra trabalhador. Vou pegar até essa paisagem ali, ó. Hã? A foto, Bruno. A foto. Os amigos ferveu o caminhão aqui. Tinha três na minha frente. Esse azul é o que tava lá. Esse daqui é o que tava aqui. Tá na minha frente também. Na verdade, tinha três na minha frente, né? Chegou aquele verde. Chegou a caminhoneta. Tem outro aqui, ó. Outro aqui. Tá vendo? Que nem o brinco, né? Deus ajuda quem madruga, galera. Deus ajuda quem madruga. Paulão dormiu na cara do gol. Fazer o descarregamento aqui e partir pra próxima. Peça foi boa que não tinha lona. Tem noção do calor que tá aqui de manhã. Olha aqui. Olha aqui, galera. De manhã cedo, hein? Acabei de pôr essa roupa agora cedo. Olha aí. Toda molhada, cara. Isso que tá indo pro lado do inverno, hein? Tá quente. Tá quente aqui, galera. Desglei o caminhão pra esfriar a memória dele. Dormi com ele desligado. Agora tô deixando ele dar uma respirada aqui. Meus amigos, por que que eu amo essa prancha? Tá vendo? Tem muito caminhão, mas é duas empilhadeiras. Todo mundo já tá desamarrado. Tem três na minha frente, né? Vamos ver a hora que eu vou sair daqui. Duas empilhadeiras. Zero balas empilhadeiras. Zero. Vai vendo. Não tem como reclamar da prancha, galera. Geralmente, a cegonha ganha um cadinho mais. Eu não vou mentir. A cegonha ganha um cadinho mais do que nós. Só que a cegonha tem que pegar dez carros, um carro diferente, um do lugar do outro, né? Pra descarregar a mesma coisa. Nós não, cara. Nós chega e derruba, chega e carrega. E essa loucura que vocês estão vendo aí, ó. É cubano. Cuba! Cubano. Cubano. Só deu cubano aqui. Só cubano os caminhoneiros aí, ó. Detalhe. Esse caminhão bem antigo, ó. Mas que eu sempre brinco. Eu tinha o meu caminhão velho também. Não manda o ano. O que manda é a manutenção, né, cara? Manutenção em dia, o cara roda o país todo com o mano. Eu conversei com ele. Beleza? Então, estamos fazendo o descarregamento aí na parte da manhã. Já guardei todas as minhas coisas. Só alegria! Bablinho! Começou o meu agora, galera. Rapidão vai. Vou deixar no rapidinho pra vocês verem aí. Tô numa paisagem linda aqui, cara. O estado, isso aqui vai ser tipo um quebra-cabeça que monta pra não estragar o gramado. Não sei se é grama sintético ali. Isso aí que é pra fazer um tapetão. Vai encaixando uma peça na outra. Meus amigos, vazio. Tá descarregando o outro irmão caminhoneiro lá já. Tem outro que chegou agora. O que que nós fala, criançada? Tchau, tchau, chiquitita. Tchau, tchau, chiquitita. Tchau, tchau. Olha a imagem linda aqui, galera. Que cenário, coisa mais linda. Vai ter algum evento. Algum evento vai ter aí dentro. E eles vão pôr aqueles negócios no chão pra não estragar. Não sei se é o gramado, o que que é. Show de bola, galera. Lindo, lindo aqui. Nunca tinha vindo aqui, né? Primeira vez que eu tô vindo aqui nessa paisagem. Bonito demais! E aí, meus amigos. Tô saindo de Santo Antônio. E vou carregar em Houston. Que tá em hora, área de obra. Tá muito pulando aqui, né? Vou carregar em Houston. Beleza? Então, vamos lá. Tá dando umas duas horas e meia. Tranquilo. Vai dar tempo de carregar hoje ainda. Só alegria. Só alegria. A obra pra tudo quanto é lado do país, galera. Isso aqui é tudo obra. Tão duplicando as pistas aqui. Olha aí, meus amigos. Aonde vai aqui no estado de Itaim tem área de construção. Agora, olha aqui. Olha que caminhão, coisa mais linda. Tá vendo? O chassi dele é alongado, cara. Olha aí. Rauchonado! Atenção, criançada. Levantem-se. Vamos dar um chapéu aqui, hein? Atenção, criançada. Levantem-se do sofá. Perdi o embalo. Perdi o embalo. Atenção, vamos lá, criançada. Comigo, atenção. Agora. Tchau, tchau. Tiquitita, tchau, tchau. Tiquitita, tchau, tchau. Tiquitita, tchau, tiquitita. Tamo aqui rojando e vamos no sentido Houston, Texas. Tamo chegando, galera. Vamos fazer o carregamento aqui com alegria. Beleza? É uma viaginha top das galáxias que eu achei. Eu achei não, a Ketri. Ela tinha pegado uma pro Colorado, galera. Vou abrir o jogo aqui. Pro Colorado. E ela achou uma pelo dobro do preço. Só que é mais longe também, né? Então ela abandonou a outra que eu ia pro Colorado. Que o Colorado até era boa carga. Só que pra sair de lá não é muito bom. E ela pegou uma outra carga aqui. Que o Paulão tá dando risada à toa, moçada. Vamos lá fazer o carregamento, hein? A empresa é enjoada. Pediu um monte de coisa aqui. Mas não, e tem tudo aqui. Olha aí, meus amigos. O que a gente encontra pela rodovia aí, ó. Hã? Será que é caro um pneu desse, galera? Quanto será que é cada pneu desse? Vai vendo. Vai vendo o tamanho da criança. Ó. Você tá doido. Se um pneu de carro já é caro. Imagina um daquele tamanho, hein? Não sei nem falar o que o valor. Mas eu tô chegando aqui na cidade de Houston. Pra fazer o carregamento. Acompanha com nós aí. Meus amigos. Olha que lindo aqui o Texas. Tá vendo? Igual eu falei no outro vídeo anterior aí, galera. Não tem aí. Pode viajar o país todo. Mas teve viaduto gigante. Igual aqui. Um atrás do outro. Esse viaduto. Não é só esse aqui, não. Vários. E esse aqui ainda não tem a estrela nos pilar. A maioria dele tem a estrela no pilar. Dizem que é. O símbolo do Texas é uma estrela, né? É bonito, galera. Bonito demais. Olha aí pra vocês verem. Não dá trânsito. Como é que vai dar trânsito, né? É claro que eu acho que ontem eu peguei um bocadinho de trânsito aqui, né? Mas olha quantas vias, cara. Show de bola, né? Texas. Houston. Houston. Olha aí, meus amigos. Agora a gente tá passando a região central de Houston. Outro viaduto. Esse é outro, ó. Esse tem a estrela nos pilar. Pode prestar atenção. O de trás, eu falei, não tinha. Olha aí. Cada pilar do poste aí tem um... Tem uma estrela. Símbolo do Texas. Tá vendo? Que show de bola, né, meus amigos? Olha. É bonito. Cada parte que você vai do país aqui tem uma sua beleza, né, cara? A Flórida é linda porque... O lugar que tem jardim mais bonito que a Flórida não tem. Agora pra cá, ó. Você vê? Olha aí os viadutos. É bonito. E olha quantas faixas tem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete faixas só pra ir, ó. Aquela do meio lá depois do palitinho. É a express, né? Você paga lá pra andar. Aqui onde eu tô não paga não. Lá você paga um farelinho lá. Agora, olha aí. É bonito. Ali é o centrão, ó. A bandeirona aí, ó. Ali é o centro de Texas. É, de Houston. É o centro, galera. Olha aí. Aô, bandeirona. Bonito, hein? Olha lá a bandeira do Texas lá, ó. É o segundo estado mais forte dos Estados Unidos. Primeiro Califórnia, depois é o Texas aqui, viu? Devin, Devin. Meus amigos, cheguei aqui pra carregar. Tem caminhão até em cima das árvores. É o porto. Olha lá o naviozão passando. Não sei se dá pra ver aí. Olha o tamanho do cargueiro passar. Já estão chamando. A fila é grande, mas vai um atrás do outro, cara. Eu cheguei aqui, tinha um aqui, tinha outro ali. Já foi. Eu dei o nome lá enquanto eu tô parado aqui. Enquanto descanso, carrega a pedra, né, galera? Ó. Ó, caralhozado. Brinca. Brinca com nós, moçada. Então, enquanto descanso, carrega a pedra. Tô fazendo um almoço aqui que o Paulinho tá com uma fome, ó. Olha aí. Que maravilha. Ui, esqueci do meu radinho, cara. Vou pegar meu radinho ali, ué. Já eu volto com o radinho. O Paulinho tem que ficar bem informado com a música. Eu liguei aqui só pra vocês verem. Mas tem mais caminhão atrás de mim, galera. Tem mais, ó. Olha aí. Vou carregar aqui esse tubo lá, ó. Tubo de petróleo, tá vendo? Então, esses tubos, qualquer lugar que você vai do país... Carreguei muito em Pensilvânia. Paga bem. Só que sempre tem fila, galera. Sempre essa tubulação que você vai tem fila pra carregar e pra descarregar. Ali, ó, bichona ali, ó. E por que que eu tô no Porto? Porque os tubos vêm de outro país aqui. Vêm de outro país. Tô em Houston, Texas. Olha a refinaria de petróleo lá, ó. Texas é o segundo estado mais rico dos Estados Unidos. Primeiro Califórnia e depois Texas. Beleza? Então, tô aguardando aqui na fila. Enquanto nós aguardamos, nós vermos os navios passarem ali. Ah! Chora! Nós não é gaúcho. Mas nós escutamos a música gaúchesca, galera. Salada com contra filé. Brinco! Brinco! Ih! Uh! Paulão tá apaixonado! É o amor! Olha aí, meu irmão. Que imagem bonita. Outro cargueiro, ó. Esse é petroleiro. Olha que tamanho. Tá vendo, ó. Tá carregando um irmão caminhoneiro ali. Tá carregando outro lá. Mais outro lá, outro lá. Outro lá. Carrega em vários locais. Então, a gente tá aqui, tem muita fila. Mas eu já almocei. Olha pra trás de mim. Já forrou de caminhão atrás, ó. Eu tava lá atrás. Eu já passei. Vai lá, outro carregando lá. Já tô aqui na frente. Mas é... Todo onde vai carregar esses piper. Chama piper aqui, né, cano. Geralmente é meio enroladinho, galera. Mas não pode estressar, né? De vez em quando agarrar. Beleza. Esperando aqui pra carregar. Já tô alimentado. Esperando aqui. Não é fácil a vida do caminhoneiro não, né, galera. Vai pra uma semana fora já. Já vai pra uma semana. Eu vou ficar duas ou três semanas fora. Porque se não ficar fora, não faz dinheiro não. Se ficar rodeando a casa toda semana, não faz nada. Não faz nada. Não adianta chorar que não faz nada. Fica só chorando aí. Paulão sai pra fazer o bilibili. Outra embarcação passando ali, ó. Só que essa é menor. Olha lá. E a refinaria do outro lado lá. A refinaria de petróleo. Esse aí também é petroleiro que tá passando. O irmão caminhoneiro já carregou ali, ó. Já vai sair. Nós estamos aqui ainda. Não adianta estressar. Se estressar é pior. Se estressar é pior. Tem que pensar na galera que chegou depois de você. Vai vendo. Se estressar é pior. Tem que ficar de boa. Tô brincando, galera. Não adianta. De vez em quando a gente dá uma agarradinha, né? Faz parte da brincadeira. Vai com Deus, irmão. A carguinha é top. Eu não preciso de lona, tá vendo? Olha lá. Já chamou outro. Já chamou outro do meu lado aqui, ó. Então, tá enrolado, tá enrolado. Mas devagarzinho, aí vai indo. Aí, ó. Será que o próximo já é eu? Vai com Deus, irmão. Vai carregar. A carreta dele tá bem judiada, meus irmãos, ó. Bem judiadinha a carreta dele. Mas tá paga. Tá paga. Tá paga. Meus amigos, a palavra que a gente mais escuta aqui na prancha. Falou-me. Falou-me, guys. Falou-me. Fiquei uma hora e quarenta e cinco minutos esperando, galera. Tá vendo? Carrega caminhão pra tudo quanto é canto aí. Eu tô na beirinha do braço do mar. Olha os cargueiros lá no fundo. E eu tô aqui no Falou-me. Falou-me, guys. É Falou-me é siga-me, né? Pra quem não sabe, guys. É a mesma coisa que você fala no Brasil. Ô, cara. Vem aqui. Ô, cara. Vai lá. Falou-me rascando o inglês aqui. Rascando o inglês sem dó. É gás. Ele chama gás aqui. Gás, gás é cara. Beleza? Na gíria, né? Então, Falou-me, guys. E aí, meus seguidores, que comecem os trabalhos. Se ele esbarrar no meu ferro ali, quebra o meu ferro, hein? Se esbarrar no meu ferrinho, quebra. Aí eu pus a corrente embaixo ali pra ele ficar mais firme. Rapaz. Vamos ver quantos andares vai ser de ferro desse cano aí, né? É um canão nervoso. Desse grossão eu nunca levei, viu? You like, não? Sempre levei do mais fino, né? É verdade. Olha lá pra que que eu pus a cunha. Aqui não carregava se não tinha essa cunha aqui, ó. Tá vendo essa cunha? Ó. Não carrega se não tem a cunha. Tá vendo que, olha lá. Valeu pra ela não escorrer no meu ferro. Tá vendo, galera? Show de bola? Então, se eu não tenho essa cunha aqui, não carrega. Então, eu tenho todo quanto é equipamento, galera. Todo quanto é equipamento, o Paulandim tem. Olha aí, sentou. A carreta é lombada, né? Tá vendo? A carreta é quase correta. Mais um andar que ele põe em cima, fica reto. Ó, segundo andar. Ele falou pra mim que vai ser três andares de tubo. Ó, ele tá esbarradinho no meu cano lá. O Paulandim já ficou nervoso. O Paulandim ficou nervoso. Ó lá meu calço. Eu coloquei a cunha, tá vendo? Pra que que a cunha é bom? Pra não pegar no ferro, ó. Ó lá. Ela rolou pra lá, mas como eu ponhei a cunha, ela não vai cair fora lá e forçar meu ferro. Então, por isso que tem que ter a cunha aqui, galera. Se não tem a cunha, eles não carregam. Eu que tô pregando elas. E aí Amém. E aí meus amigos, todo mundo carregado aqui que tava aquele filão lá que eu vim, ó. Tem mais ninguém, tá vendo? Sou um dos últimos a sair. Mas não ficou ninguém sem carregar, cara. Olha, caminhão antigo ali, ó. E tá aí trabalhando aí no repuxo da prancha, tá vendo? Eu tô com a nota na mão. E agora é só viajar, galera. Tá vendo como é que foi a carguinha aí? Eu deixei rapidinho pra vocês verem, né? Usei todas as minhas cintas aí, cara. Porque você tá doido, né? Passei, não pode passar a cinta só por cima, ó. Passei por baixo também. Na primeira fileira também, ó. Não pode passar só em cima, senão o canto do meio corre. Olha aqui. Olha aí. Essa é passada aqui. Essa é passada aqui. E assim foi. Tá bom, galera? Então tá aí. Carregadinho. Dia muito bom. Hoje eu descarreguei, carreguei. Uma viagem longa. Beleza? Tô encerrando aqui, galera. Paulinho tá só o capa. Olha aqui. A gente se molha todo. Camiseta é a segunda aqui. Tinha uma refletiva. Molhou na chuva. Mas faz parte. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Galera, melhor lugar de fazer carteira de motorista, de caminhão, aqui nos Estados Unidos, é com o David. O Bruno vai deixar aqui uma informação dele. O David é o melhor. Aonde eu fiz a minha, galera. Uma das mais baratas dos Estados Unidos. Duas semanas você sai com sua carteira da mão se você for estudioso. Tá bom? Então, galera, fica com Deus aí. O Paulão tá emagrecendo. Fui!